Trago aqui também um grande abraço a todos do nosso governador Tarcísio, que desde o primeiro dia da sua gestão, determinou a todos os secretários de governo que melhorassem o ambiente de negócios no Estado de São Paulo. Nós temos consciência de que o grande gerador de emprego e renda do Estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil, são vocês, empreendedores. Acreditamos também que o melhor programa social que existe é o emprego, quando o cidadão com dignidade retorna à sua casa e pode sustentar a sua família com dinheiro do seu salário ou de sua renda. Portanto, logo nos primeiros dias, o governador criou um plano ambicioso de concessões, privatizações e também PPPs. Eu sou o presidente também do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo. Além de, nesse caminho por melhorar o ambiente de negócios, conseguiu, em um ano e seis meses, desburocratizar o Estado de São Paulo. Um trabalho que nós ainda estamos avançando para que a gente possa facilitar ainda mais esse ambiente a vocês, empreendedores. Nós temos agora, nesse primeiro ano e seis meses, mais de 170 mil novas empresas geradas no Estado de São Paulo, mais de 300 bilhões de investimentos privados já anunciados em andamento dentro do Estado de São Paulo. Mas quero também ressaltar aqui, com uma grande oportunidade, como disse, o nosso programa ousado do governador Tarcísio de concessões, PPPs e privatizações. Como vocês acompanharam, conseguimos concluir o processo de privatização da Sabesp, com a venda de 32% das ações. E muitas pessoas olham esse projeto de desestatização e olham no recurso que foi repassado ao governo do Estado, de aproximadamente 12 bilhões de reais, como sendo a maior vantagem desse processo. Na verdade, a grande vantagem desse processo é garantir o nosso esgoto tratado a todos do Estado de São Paulo, aqueles atendidos pela Sabesp, avançar com a universalização do serviço de esgoto e água, que está diretamente relacionado à melhoria dos serviços de saúde. Portanto, são os 60 bilhões de investimentos previstos ao longo dos próximos cinco anos que são a grande vantagem desse projeto, além de transformar a Sabesp, que era uma empresa então de economia mista, com a sua maioria do Estado, que agora vai poder seguir os ritos das empresas privadas, como vocês, com muito mais agilidade nas suas compras e também desviando de situações burocráticas, como dito aqui pelo nosso ministro Dias Toffoli, que às vezes impede uma empresa pública, uma empresa de economia mista, de ter a agilidade necessária nessa era da inovação, onde é sempre possível fazer melhor do que ontem, trazendo inovação e tecnologia para os seus serviços. Portanto, essa é a grande vantagem em relação à privatização da Sabesp, garantir o melhor serviço e, ao mesmo tempo, poder garantir ao cidadão de São Paulo, aqueles atendidos pela Sabesp, também esses investimentos no tempo certo, agora, os nossos próximos cinco anos. O Estado de São Paulo é o Estado mais rico da federação, mas ainda é um Estado muito desigual. Quero citar também grandes oportunidades no sistema metro-ferroviário, com as nossas PPPs, concessões e privatizações. Aliás, encontrei aqui também a diretoria da Acciona, hoje uma das maiores obras de mobilidade do mundo, da linha 6 do metrô de São Paulo e que tem uma história que também passa pelo João Dória. A linha 6 que era para ser iniciada lá em 2008, depois começou as suas obras em 2010, tivemos vários problemas ao longo desse caminho e o então governador João Dória, em 2020, destrava isso com a contratação da Acciona e que agora, ao longo de 2025, já teremos as primeiras obras entregues das primeiras estações. Obra de ferrovias e de metrô não são obras de uma gestão, são obras de Estado, onde cada um tem que fazer a sua parte, cada governador faz a sua parte, para que ao longo dos anos a gente possa entregar melhores serviços. Infelizmente, o Brasil, há muitos anos atrás, optou pelo modelo americano das rodovias ao invés de optar pelo modelo europeu das ferrovias. E as nossas ferrovias do Brasil, como todos vocês sabem, foram sendo sucateadas ao longo de todos esses anos. Essa situação passou a mudar quando, então, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assume o Ministério, cria o novo marco legal das ferrovias, as autorizações ferroviárias diretamente relacionadas a investimentos dos empreendedores diretamente em novas malhas ferroviárias. Portanto, o Estado de São Paulo não poderia agir de forma diferente. Agora, como governador do Estado, o nosso governador Tarcísio passa a investir nas ferrovias. Encerramos também o leilão e o contrato assinado do trem Intercidades São Paulo-Campinas, a volta do trem de passageiros para a realidade do Estado de São Paulo. Vem aí o trem São Paulo-Sorocaba e depois São Paulo-São José dos Campos. Também a parceria com o governo federal, fundamental para tornar esses projetos realidades. O BNDES, parceiro no trem Intercidades de Sorocaba. E agora uma obra tão esperada que é o túnel imerso Santos-Guarujá. Nós estamos avançando na realização dessa obra. No início do ano que vem, devemos fazer os leilões. Estamos em audiências públicas dessa importante obra. A extensão também das nossas obras de metrô na cidade e no Estado de São Paulo. Especificamente, claro, ela beneficia diretamente a cidade de São Paulo. Portanto, muitos investimentos. Também uma nova modalidade, uma inovação na área de educação, com a construção de escolas, agora nesse primeiro lote, 33 novas escolas construídas e geridas pela iniciativa privada do ponto de vista da operação da escola. É claro que toda a gestão educacional da escola permanece com a responsabilidade do Estado de São Paulo, com os nossos diretores e coordenadores. Ao contrário, facilitando ainda mais a melhoria do nível educacional, porque os nossos coordenadores e diretores podem se focar diretamente na questão pedagógica. Deixando a questão operacional, de fato, para essas empresas, esses parceiros que vão nos ajudar ao longo desse processo de construção e depois de manutenção. Portanto, muitas oportunidades que eu quero dividir mais uma vez com vocês nessa área de infraestrutura. A obra que eu citei da linha 6 hoje tem 10.500 funcionários, colaboradores em execução. Conheci também aqui uma fornecedora que fornece para essa obra, uma grande rede, na verdade, de investimentos que obras de infraestrutura geram no nosso país. O Estado de São Paulo vai continuar fazendo sua lição de casa. E, por fim, meu tempo aqui se encerrando, quero dizer a vocês que nós nascemos dependentes. Dependemos até dos nossos pais para nos alimentar. Quando adultos, achamos que somos independentes, principalmente os adolescentes, não é, Furlan? O que é um grande erro. Somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. Em políticas públicas, não é diferente. Por isso que, quando eu vejo um evento, como os eventos do LIDE, onde ele junta o governo federal, os governos estaduais, o judiciário, o legislativo, a gente percebe que esse, de fato, é o caminho certo. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de estar com tanta gente importante nessa manhã e reiterar um convite a cada um de vocês, para que juntos a gente continue construindo as cidades, o Estado e o Brasil dos nossos sonhos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.